Aqui na Vila Augusta, o corredor de ônibus faz parte do trecho que a MTU disse que já foi... Esse ano a garotada das escolas da prefeitura aqui de São Bernardo está tendo aulas de educação física temáticas. Estão conhecendo um pouco mais... Essa rua aqui na Vila Serralheiro está praticamente desocupada. Os primeiros moradores começaram a sair daqui há mais ou menos um ano. Eles eram donos daquelas casas... Oi Rodrigo, bom dia pra todo mundo. A gente está aqui, como você disse, com o prefeito João Doria. Chegou aqui logo cedo, está muito tumultuado. Muita gente esperando o prefeito pra ver ele cumprir essa primeira promessa de que viria aqui no primeiro dia. Vestido de gari. Qual que é essa ideia do senhor prefeito? Esse prédio que a gente está em cima estava com os apartamentos à venda. E um dos argumentos usados pelos corretores era de que quem viesse morar aqui ia estar uns três minutos. Os comerciantes que tiveram que sair da galeria por causa da obra foram colocados nesse puxadinho aqui. A tradição de São Caetano na ginástica começou com seis pais que queriam que os filhos fizessem um esporte. E no berço do vôlei, os novos talentos começam a treinar muitos anos antes de poderem se transformar em atletas. Oi Ana, bom dia. Pois é, essa fase acontece em seis estados e no Distrito Federal, né? Só que os três mandados de prisão temporária dessa 35ª fase da Operação Lava Jato são pra ser cumpridos aqui na capital. Por causa das obras do metrô, a rua Hitor dos Prazeres virou uma rua sem saída. Antes ela ia pra Avenida Francisco Morato, só que agora no meio do caminho tem esse... Oi Glória, boa tarde pra todo mundo. Pois é, perde quase todo mundo, né? Porque os funcionários não conseguem receber os salários, não vêm conseguindo receber, pelo menos em dia, nos últimos meses. Então eles dizem que não conseguem mais arcar com seus compromissos, pagar... Oi Ana, bom dia. Pois é, a movimentação aqui é grande desde o início da manhã, viu? A gente chegou aqui por volta das 5 da manhã, os agentes já estavam se preparando pra sair aqui do prédio da superintendência, né? Da sede da Polícia Federal aqui na capital, São Paulo. Então, Trale, falando ainda do lote 1, né? Você disse que eles ameaçaram romper, aí eu conversei com o presidente da DERSA, ele me disse que eles fizeram uma renegociação com o consórcio. O consórcio disse que vai tocar a obra sim, só que o presidente admitiu que não tá no ritmo ideal, que a partir de março, quando parar e chover, que eles vão ver se vão retomar mesmo. Oi Chico, olha só, os três mandados de prisão dessa fase da Operação Lava Jato já foram cumpridos, os três eram pra ser cumpridos aqui na capital paulista. Além do ex-ministro Antônio Palocci, foram presos o ex-secretário da Casa Civil, Juscelino. Agora há pouco, então, chegou uma equipe de agentes aqui à sede da Polícia Federal, na capital paulista. Eles estavam com malotes, né? Entraram pro prédio e a expectativa agora é pela chegada do ex-ministro Guido Mano. Oi Glória, boa tarde pra todo mundo. Olha, ainda tem trabalho pela frente, hein, gente? Porque quem passa aqui pela 9 de julho, principalmente nesse trecho aqui da Bela Vista, sabe que ela tava precisando mesmo de um tapa desses. O pessoal começou aqui já há alguns dias, hoje foi o lançamento social. Rodrigo, bom dia pra todo mundo. Então, o pessoal passou a noite aqui, né? Muitos moradores, inclusive os que perderam as casas, passaram a noite aqui num campo de futebol, na parte alta aqui da ocupação. E aí tava muito escuro. Agora que clareou, o pessoal começa a percorrer aqui o que sobrou. Pelo menos duas coisas intrigam a mãe e a tia do Cauã nessa nova pista que apareceu. A primeira, como uma criança de um ano e seis meses, conseguiu chegar até a obra ali do Rodoanel sem ser vista pelos vizinhos. Oi, Glória, bom dia. Pois é, como a gente viu aí na reportagem, né, além da Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos, que fez essa busca durante a madrugada, a Polícia Civil também tá investigando, tá tentando localizar o Cauã. Oi, Flávia, boa tarde pra todo mundo. Olha, ele acabou de ser liberado, viu? O posto fica na Rua Pires do Rio, como você disse, bem do lado radial leste, onde aconteceu esse acidente. O acidente foi ontem, duas e meia da tarde. A perícia chegou hoje às onze e meia da manhã. Os bombeiros contam que apesar da explosão ter sido muito forte e de todo mundo aqui da região ter ouvido o barulho, a destruição mesmo ficou concentrada nos fundos do shopping, onde ficava a praça de limitação. Vamos sair agora aqui da estação, mas fazendo o caminho que o trem vai fazer quando ele sair aqui da estação Brooklyn e for pra estação Campo Belo. A gente tá fazendo aqui pelo trilho mesmo, o trilho já foi colocado.